Michael Jonathan, o número um dos paredões Essa é a banda com a turrinte Hashtag K20 E ela me falou que tava com o coração machucado Que acabou de rouper Com seu namorado pra esquecer os seus problemas Ela bebe a peça na madruga com as amigas Que ela desestressa Tá estressada, coração Tá estressada, desestressa Empina a bunda e quebra Empira, 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 empira E colocou melhor perfume, colocou a melhor peca A mina que era queda agora se não nos apega Colocou melhor perfume, colocou a melhor peca A mina que era queda pra cima Dá estressada, desestressa, vai Empina a bunda e quebra, empina a bunda e quebra Que é isso, vai Dá estressada, desestressa Empina a bunda e quebra, empina a bunda e quebra Tá estressada, desestressa, vai Empina a bunda e quebra, empina a bunda e quebra Empina a bunda e quebra, empina a bunda e quebra Empina a bunda e quebra, empina a bunda e quebra Hashtag Cavite, hein É tem esse no comando Dá me pires, traduções e a vendas, tá empurrando tudo, moleque Essa é a banda com ar do viz, hein Hashtag Cavite, vai Ela me falou que tava com o coração machucado E acabou de romper com seu namorado Pra esquecer os teus problemas Ela bebe a festa na madruga com as amigas Ela é queda dessa Tá estressada, coração, pra cima Tá estressada, desestressa, vai Empina a bunda e quebra, empina a bunda e quebra Empina a bunda e quebra, empina a bunda e quebra Empina, empina, empina Tá estressada, desestressa Empina a bunda e quebra, empina a bunda e quebra Empina a bunda e quebra, empina a bunda e quebra E empina a bunda e quebra Empina a bunda e colocou melhor perfume Colocou a melhor beca A mina que era quieta agora se tornou sapeca Colocou melhor perfume, colocou a melhor beca A mina que era quieta Joga pra cima, vai! Quarto Vigê A estressada desestressa, vai! Empina a bunda e quebra 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 Tá estressada, é? Vem que o papai aqui não estressa, filha ETS no comando Quarto Vigê Empina a bunda e quebra 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 Empina a bunda e quebra